E aí galera, beleza? Voltando aqui com mais um episódio de Portal 2 e vamos continuar aqui Por que tanto load? Por que você faz isso o jogo? Por que? Algum ano ele para, pronto Voltando aqui, vou continuar esse speedrun O que é o que eu mais sei fazer em jogos É fechar em speedrun Ai cara, o que é isso aqui? Tá, tem um elevador Ah, aqui Aqui, o que acontece aqui? Ah Tem esse portal aqui, a gente cria aqui um Dá para vir aqui? Não E aqui a gente faz isso, espera aquela plataforma, uma plataforma aqui subir Tá com um portal azul nela Aqui agora é o contrário, agora é por cima Fazendo isso A neurotoxina vai Ficar em 0% E vai liberar essa porta para a gente Pronto Agora a gente é sugado e é só esperar Mais uma transição Droga Vamos Ok Mais um bate-papo com o Itlay Legal que a gente está num laboratório embaixo da terra E ninguém percebe isso Governo, nada Olha que beleza, o tamanho dessa bosta gigante E a gente cada vez vai descendo mais Isso que é legal Tá bom o Itlay, quando a gente vê que eu vou voltar Ha ha Bobão, bobão Beleza, ele está falando para a gente ir até a Gleidos, achar ela aqui embaixo Porque ela que comanda praticamente o laboratório inteiro sozinha Ela é a única restante do laboratório Então vamos fazer isso que ele falou Vamos perseguir ela Aqui Opa Um aqui Um portal aqui E outro aqui Beleza Vamos apertar E Ha Pegadinho do malandro Não Não Por que você faz isso? Por que você faz isso? Ok Aqui Tem uma privadinha básica aqui Beleza Chegamos até a Gleidos Bem, essa parte aqui, se eu não me engano É a metade do jogo já Bem, é uma coisa que eu não me engano Um Shayl Ah, vocês estão ocupados lá Me tira daqui Deixa eu sair Quero liberdade Vai Vem, vem Caiu Irra, vamos fugir Olha como eu sou lindo, Glades Fugindo de você Tá, vamos colocar ele ali Yeah, yeah Perdeu, Glades Botão, ah, botão Bem, aqui você deve estar pensando o seguinte, vocês vão entender. Como a gente passa dali? A gente coloca um portal ali e outro aqui embaixo. Mas como a gente não pode dar a volta aqui simplesmente, a gente vai fazer o seguinte. Coloquem um portal ali. Sejam rápidos para o negócio não pegar a gente. E aperta um botão. E a Gleidus morreu. Pegamos a Meliante. Agora, o que vai acontecer? A Gleidus vai virar o que ela é normalmente, não um robô. Vocês vão entender. E quem toma o seu lugar é o Wheatley. Sai, isso. Deixa eu entrar. E como vocês podem ver, ele perdeu o controle. Porque ele está controlando tudo de uma vez e ele perdeu o controle. Não tem o que fazer com ele. Com todo o poder que ele tem. O robôzinho. Eu fiz isso. Um pequeno, pequeno Wheatley, fez isso. Ah, vamos, deixa, deixa descer. Isso é um bullying. Oh, realmente? Você está fazendo bullying com a amiguinha aqui. Não pode. O que você está fazendo? Não, não, não. E não acredito que eu não estou com você também, por favor. Você sabe o que você é? Selfish. Eu não fiz nada mas sacrifício para nos levar aqui. E o que você sacrifício? Nada. Zero. All you've done is boss me around. Well, there you are Mr. Boss. E deixa descer. Para. Uma batata. See that? That is a potato. A batata. A batata. Adivinha que é essa batata. E a nossa querida amiga Glados. E a batata. Não, não estou ouvindo, não estou ouvindo. Não, não, você está mentindo. Sim, você é um tumor. Você não é só um morador. Eu não sou um morador! Não, está com a mãe também. Ah, não está com a mãe também. Viu! Não, sai! Não! Não vou morrer, para! Eu estou te vendo. Aí. Isso não é nem um pouco legal. Chateado. Por que tanto loide? Para carregar o mapinha. Por que? Beleza. A queda. Então, como você está se mantendo? Porque eu sou uma batata. Ah, o Glades aqui. O que na verdade era uma máquina, se tornou uma batata. Eu suspeitei desde o princípio. Mais uma eternidade para cair. Meu Deus. As grandes mentes de uma geração. Estão trabalhando com o objetivo da construção da construção da construção. Legal que o elevador está aqui em cima. E a gente está aqui embaixo. E a gente está aqui embaixo. E a gente está aqui embaixo. Té-té. Té-té. Lembre-se de cair com um pé. Ô... Mas... Você não tem um pé só animal. Ó que legal. Passa de uma cutscene gigante para outra gigante que... Fim. Fim. Ih... Vamos. Isso. Caímos? Já caímos. Ó que beleza. E alguém roubou a Gleidos. Beleza. Depois que a gente caiu infinitamente e conversamos com a Gleidos. Vamos ir para cá. Vai para cá? É. Onde ter luz é o caminho. Fica a dica. Aqui e aqui. Tá. Agora... Aqui. Eu sempre confundo os portais. Isso. Agora... A gente vem para cá. Aqui. Aqui. E um ali. Eu estou certo. Estou. Aí a gente vem. Cai aqui. E vão subir para cá. Aqui. Mira aqui. Onde é que é para ir? Ali? Não. Ah. Ali em cima. Pronto. Vamos para lá. E vamos ir ali para baixo. Agora a gente cai aqui. Não entre. Ah, ah, ah. Então por que fizeram essa parte? Caramba. Vamos. É. Vamos, coisa. Beleza. Beleza. Dá para acertar aqui? Não. Vamos passar só mais essa e a gente acaba o vídeo. Tá com um portal aqui. E outro aqui. A gente vai para aqui em cima. Aqui em cima. A gente coloca um aqui. Vai para o outro lado. Ali. Ali. Ali está o... Tá. Bem, aqui essa parte você tem que apertar o botão em poucos segundos. Quatro. Três. Então você tem que botar um portal aqui desse lado. Aí vocês vêm aqui. Ali do outro. E coloca o portal dentro. Aí você aciona um botão de um lado. Passem aqui para o outro. E aperta o botão de novo. Bem, agora é só subir ali. Abre. Isso, seu lindo. Aperta aí. E espera. Carregamento infinito. Dois. Dois. Falta um. Pronto. Pronto. Bem. Eu vou deixar o vídeo por aqui. Já deve estar um pouquinho longo. Lá para os 15, 17 minutos. E é isso aí. Então se... Lembrando. Se você gostou do vídeo. Dê o seu gostei aí. Ou não gostei. Para deixar sua avaliação. Se possível. Favorite. Se inscreva no canal. E comente. Para dar seu feedback. Melhor ainda. Então. Até a próxima aí. Tchau, tchau.